Tava de bobeira aquela noite que eu te conheci Não rolou um beijo, mesmo assim eu não dormi Pensei em você até o amanhecer Dormi no sofá e acordei com uma vontade de te ver Tava de bobeira aquela noite que eu te conheci Não rolou um beijo, mesmo assim eu não dormi Pensei em você até o amanhecer Dormi no sofá e acordei com uma vontade de te ver Tava de bobeira aquela noite que eu te conheci Não dou um beijo, mesmo assim eu não dormi Pensei em você até o amanhecer Dormi no sofá e acordei com vontade de te ver Pensei em ligar o meu dano, deixou